Mineiro das camisas, preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. O Valor, tem um detalhe aí, né? Vai lá, Samuca. Não, depois de tudo isso que o Valor falou, a diretoria caprichar no preço, né? Tem dúvida, primordial. E a gente pede aqui o torcedor para apoiar e tudo, aí o ingresso não sei quantos reais, aí... Ó, o Cruzeiro precisa... O torcedor é a razão de ser de um clube de futebol, né? E o que o Cruzeirense fez no ano passado, se puder resolver o Mineirão com o governo, melhor ainda. Com a Minas Arena a gente já viu que não tem jeito. Pelo menos do jeito que eles querem, não vai sair nenhum acordo. Mas se for uma independência também, tem que ser 20 mil ali o tempo inteiro com um preço bacana. Que se tiver um preço bacana... Ô, gente, 100 reais aqui foi um preço razoável. Isso não pode ser uma tônica para um... O torcedor mandante, né? 2 mil cruzeirenses vieram aqui, então você tem alguma dúvida que um preço ok... O Independência vai ter 20 mil torcedores? Se está faltando técnica, o torcedor carrega como carregou ano passado. Ou alguém tem alguma dúvida que vários jogos do ano passado a torcida carregou o time para conquistar o resultado? Eu não tenho essa dúvida. Acho que ninguém aí no chat tem a dúvida. Na nossa transmissão também não. Então, já fica aqui o recado para a diretoria. Um preço justo. Porque preço justo, Cruzeiro Loto e Independência. E é uma força gigantesca que tem para buscar resultado neste campeonato brasileiro que a gente sabe que é dificílimo. Eu não aceito menos do que 60% de aproveitamento em casa neste campeonato brasileiro. São 19 jogos, 57 pontos. 60% significam 34 pontos. Então, meu amigo, diretoria, capricha aí no preço. Porque essa nação azul aí pode carregar esse time e fazer assim, ó. Fica na Série A do Campeonato Brasileiro.